Onde a terra acaba e o mar começa, existe um mundo. Um mundo em que o futebol cura e abre caminho. Esse mundo chama-se Clésio. Um mundo rodeado de água, como a terra que lhe preenche a alma. Que divide o mar do norte e o mar do sul, entre a escuridão e a luz. Esse mundo, da infância em tons de azul, aquela que escureceu até a bola voltar a rolar. Eu fico todas as tardes... Isto para mim hoje é muito importante. Derivado até focado assim, isto é, eu vejo aqui toda a minha vida. Sagres é a casa de um homem do futebol. Paraplégico há nove anos. Treinador no clube recreativo Infante de Sagres. E que aprendeu a sorrir de novo, através da bola. O futebol entra na minha vida muito miúdo, com cerca de sete ou oito anos. Eu desde pequenino comecei a organizar torneios. Aqui com a gente chamava o futsal. Então jogávamos com as escolas todas. E eu era sempre um dos organizadores. Inclusive comprávamos umas tacinhas para entregar no final. E aquilo tornava-se gírio. A partir daí, o futebol para mim foi uma paixão total. Eu posso dizer que cheguei a treinador com cerca de 15 anos. Já treinava miúdos. Foi uma paixão total. A paixão de uma vida. Numa infância perfeita. Na vila dos seus sonhos. Estamos aqui no sítio onde nós todos os dias vinhamos cá. Isto é a nossa praia. Praia da Baleira. Nós todos os dias vinhamos saltar do cais. Jogávamos já a bola aqui. E eu aqui vejo a minha infância. Nós vinhamos para aqui mergulhar. Mas houve um dia que tocou a escuridão. A seguir à tal infância, onde tudo me correu bem, onde fui feliz, mesmo muito feliz, ali no futebol aparece-me uma vez uma ferida. Eu vou para a portimão, faço uns curativos na ferida. Aquilo serava, mas rebentava sempre outra vez. Conheço lá um médico que ele interna-me e diz-me que aquilo podia ser uma verruga. Limparam aquilo, mas passado pouco tempo voltou logo a aparecer outra vez. É marcada uma cirurgia. Eclésio é levado para Lisboa. Quando faço essa operação, eu sinto do lado esquerdo uma paralisação. E ele volta-me a dizer-lhe, vamos operar outra vez na medula, um pouco mais acima, de onde tinha sido a primeira. Eu digo, doutor, mas se eu já fiquei assim um bocadinho, porquê vamos operar outra vez? Não, tens a bolsa outra vez cheia. Sou operado e essa operação correu mal. Muito mal. Ao ponto de que eu, honestamente, nunca mais senti as pernas. Eu estava de barriga para baixo, eu não mexia. E eles pegam-me em mim e levam-me outra vez para o bloco operatório. Ali eu tenho a certeza que ele correu mal. E pá, era óbvio, ali tu tens de pensar que a vida para ali. Mas para mesmo. Durante estes anos todos só pensei uma vez em que podia acabar com a minha vida. E foi logo passado pouco tempo e disse. Estive no farol, muito tempo, mesmo a pensar em tudo e tudo. Mas é assim, tu chegas a um ponto que dizes. Não, não vale a pena. O futebol acaba por aqui ser, se calhar, a maior paixão. O futebol salvou-me. Tenho pessoas na minha cima a dizer. Como é que o teu treinador te treina? Igual ao teu. Porque o teu pode estar a ajustar bolas, mas eu tenho um treinador quase igual a esse. Mas só que é melhor e diferente. A gente quando vai a um sítio, vamos todos ou não vai ninguém? Ou vamos ao colo? Ele vai sempre connosco. Quando ele entra, costumamos ir sempre a empurrar a cadeira de rodas até aqui ao banco. Eles conseguem me motivar para eu, todos os dias, ir dar treino. Então quem é que me motivou aqui mais? Eu a eles ou eles a mim? Eles a mim. Não era todos que faziam o que o Clésio faz hoje. Da sua vida profissional, da sua família e todos os dias estar aqui a estas horas, treinar até estas horas, conferir uma cadeira de rodas que é as pernas dele. Diga-me quem é que fazia isto para um clube sem ganhar nada de especial neste clube e neste concelho. São muitas horas e muita dedicação. Essas pessoas, isto está aqui, o futebol é a minha vida. E é para eles que eu vivo. Eu estive bem, estive mal e voltei bem. Porque o futebol não é um fim. O futebol é um princípio. E o Clésio é futebol. É a luta pela bola. E o gol que celebramos juntos. E o futebol é um princípio.